O ataque com 10, Ronaldinho e 9, Magrão. Técnico Cláudio Duarte. Toque com o Ronaldinho, tentou o lançamento, faz o cruzamento. Bola ajeitada para o Ronaldinho. Chegou batendo, jogando à direita do gol do André. Primeiro momento de perigo, né? Com o Ronaldinho. Tendo espaço, Daniel, para dominar na entrada da área e bater para o gol. A oportunidade foi do Grêmio. Outra vez o Ronaldinho tem a sua oportunidade. O Itaqui fica mais atrás. Vai o Ronaldinho, bateu! Gol! É do Grêmio! Com o Clemço no meio, bem aberto pela esquerda o Ronaldinho. Clareou na perna direita, vem o cruzamento, bola levantada. Vai o Ronaldinho para a cobrança. Foi mais ou menos ali que ele fez, claro, um pouquinho mais perto que ele fez o gol de falta, né? Rolou, Itaqui bateu para o gol. Os resultados, a base que eles tomam é essa, a previsão de campeonatos anteriores é essa, de 34 pontos. Mas todo mundo... Ronaldinho. Muita gente marcando o Ronaldinho, mesmo assim ele se livrou da marca. Outra vez o Fabinho, mais de 40 minutos e meio desse primeiro tempo aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Vai dando o Cruzeiro, né? De virada, dois para o Cruzeiro, um para o Grêmio e o Ronaldinho adiantou demais. Isaías chegou por ali. E o Arthur marcando a rua, continua com 26 pontos. E o som de novo. Ronaldinho. Rodrigo Costa. Bola rolada para o Fabinho, olha só o Magrão, domirou o Ronaldinho, bateu para o gol em cima do André. Daniel de Paula, justo o resultado. O Cruzeiro simplesmente aproveitou as duas chances que teve, olha o Grêmio. Olha o Ronaldinho, tentou invadir a grande área, a falta em cima dele e vai pintar cartão amarelo, hein? Olha, ele vai dar para o Ronaldinho mesmo. Exatamente, Lucas, cavou ali, tentou simular ali o pênalti. Vamos rever para atirar dúvida, olha, e tem toda a razão o Edilson Pereira de Carvalho. Certinho, estava acompanhando de perto o Edilson que acaba de... Colocando o Ronaldinho, vai ele para a cobrança, hein? Bateu para o gol! Gol! É do Grêmio, Ronaldinho de novo. O Cruzeiro, né? Jogando fora de casa. Daqui a pouquinho eu explico o porquê, olha o Ronaldinho, partiu para cima da marcação. Bom toque para o Cleiton, vai fazer, invadiu, caiu. André saiu, olha o Magrão, André de novo. E o atomar do pênalti. O Ronaldinho vai ele para a cobrança do pênalti, hein? Pode ser o terceiro dele, o terceiro do Grêmio. Vai o Ronaldinho, autorizado, vai para a cobrança, bateu, para fora! Aqui. Põe a bola para o Ronaldinho, caindo aqui pela direita. Tem o Itaqui de novo. Pode devolver essa bola para o Itaqui, ainda o Ronaldinho. A perna esquerda faz o levantamento para dentro da área. E o Cleiton puxou o ataque para o meio, rolou, mais à frente. Ronaldinho, tentou o Cláudio. Ele dirigiu o Paraná em duas oportunidades nesse clássico. Empatou uma, ganhou uma, vai ganhando outra agora, só que pelo Coritiba. Aí o Ronaldinho vai para a cobrança de falta, agora pegou um de 47, vai acabar o jogo. Acaba o jogo aqui do Estádio Olímpico. Acaba o jogo aqui do Estádio Olímpico.